o Flamengo do Piauí, dono da maior torcida do estado, mais uma vez tenta emergir da crise administrativa que está mergulhada há quase uma década. Fruto da incompetência administrativa, real posição em meio aos grandes do futebol piauiense nordestino, o Flamengo teve na noite de ontem a posse da sua nova diretoria, numa solenidade bastante prestigiada por empresários, torcedores tradicionais do clube e também pelo prefeito de Teresina, Firmino Filho. Na visão do novo presidente, vereador Tiago Vasconcelos, o Flamengo voltará a ser grande como foi no passado. Uma das coisas que mais me estimulou foi ver a fala de muitos torcedores que iam para o estádio acompanhar o Flamengo na década de 60, na década de 70, década de 80 e esse saudosismo me trouxe uma responsabilidade ainda maior e a intenção é fazer com que esses torcedores saudosistas voltem a sentir prazer de ir ao estádio ver o Flamengo jogar. A solenidade também serviu para a reabertura oficial das atividades futebolísticas do clube, apresentando novidades e propostas para o segundo semestre que se desenha vitorioso, segundo o seu novo presidente. O Flamengo agora passa a ter uma nova vida, uma vida organizada profissionalmente? Nós temos que ter responsabilidade, nós temos que ter responsabilidade administrativa, receita e despesa, tem que ter transparência, eu acho que é dessa forma que hoje os clubes de futebol, os sérios, estão sendo gestados e é isso que nós queremos fazer, cuidando dessa parte administrativa e sobretudo levando ao torcedor o principal produto do Flamengo que é o futebol, mas um bom futebol, um futebol de qualidade, como disse, voltar até as alegrias que nós tínhamos com o Flamengo do passado. Fé e esperança, esses são os dois principais objetivos dessa nova diretoria. Fé de que o Flamengo consiga a conquista da Copa Piauí e represente o estado na Copa do Brasil. Esperança que o clube rubro-negro volte à tradição de antigamente, as grandes conquistas. O futebol começa para valer? Começa para valer, nós vamos montar aí a partir da próxima semana, sentar com essa diretoria que vai ser apresentada e vamos montar um plantel, um plantel forte, um plantel para ser campeão da Copa Piauí e naturalmente conseguir essa vaga para a Copa do Brasil no próximo ano. Os projetos são os mais ambiciosos possíveis, né? Próximo ano ser campeão piauiense, esse é o nosso objetivo. Dentro da nossa gestão nós queremos alcançar a Série C com o time do Flamengo do Piauí e quiçá a Série B durante esses quatro anos. Inclusive o nosso planejamento, eu vou apresentar um planejamento de quatro anos, mas nós vamos planejar cinco anos, até para deixar uma coisa já bem caminhada para quem assumiu. e aí e aí